Bom dia, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento de estar aqui, né? E fico feliz aí por todos os vereadores aqui envolvidos para defender a população do Guaí. Quero parabenizar, doutor Valdeci, essa é o nosso querido doutor Valdeci, todos os pessoal, todas as pessoas que estão aí e essa equipe de estar aqui voltada para a melhora do município. Eu quero aqui falar, né Davi, aquele bueiro lá de Zebrim, uns quatro meses a gente pediu e foi feito lá ainda. Demorou, mas foi, graças a Deus. E fico triste porque eu sempre coloco um cascalho ali no pessoal desses ramalhos aí e fui carregar o carro essa semana e não me encarregaram. Aí é o seguinte, eu como vereador, né? Aí carrega as caçambas particulares dos outros aí que não sei se dá ou se vende. Agora eu, eu desafio, eu lanço um desafio aqui e uma pessoa chega aqui e dizem o rádio, de três anos para cá, três anos e meio, eu comprei um carro de cascalho ou de terra. O desafio. Então a situação que a gente fica triste. Vem as crianças, quem me pediu foi as crianças, né? E ali, tá ali, sempre eu levo ali em Doutor Noel ali, no município de Canaã. Mas os alunos, os moradores são daqui, então eu não vejo problema nenhum. Quando eu gestor fazer um ato desse, eu como vereador, eu achei que, eu acho assim, a máquina estando lá pode carregar A e B, quem for, não tem problema nenhum. Que ninguém pega cascalho para fazer brincadeira. Pega para aterrar um apóstolo de um pobre coitado que está ali construindo, que vai fazer uma casa, tampar um buraco. Essa situação aí, eu falo com ele que quem sofre não é eu não, quem sofre é a população que está aí. E que eu peço que ele providencie, colocar lá o cascalho ali na Ponte Doutor Noel, porque o risco é grande, não é porque tem risco de ladeira e de nada, não. É as crianças, tem três mocinhas, né? Um, dois rapazinhos. Quando a avó vai lá, os pais estão vendo eles no ponto. Mas quando a avó não vai, eles vêm para a estrada onde não tem casa nenhuma. Então, é um sério risco que corre. Os pais estão lá agoniados sobre a situação. Eu peço ao secretário Walter e ao gestor que imediatamente mande arrumar, já que ele não deixou ir arrumar, que eles arrumem, né? E aí eu fico aí falando até o ponto que chega. Fala democracia, democracia, com democracia. Na hora que é para usar a democracia, não tem democracia. Mas vamos pedir a Deus que as coisas se resolvam. E estamos aí até terça-feira e obrigado a todos.